Três pessoas morreram presas pelas chamas num iate esta quinta-feira na Riviera Italiana. Vários meios de comunicação afirmam que se tratava de turistas alemães. O fogo começou por volta das seis horas da manhã, uma hora a mais do que em Lisboa, por razões que estão ainda por determinar. Uma mulher conseguiu escapar atirando-se à água através de uma vigia. Quando os bombeiros chegaram, os restantes ocupantes da embarcação ainda estavam vivos, mas foi impossível resgatá-los.